Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC de 14 polegadas, agora é o i3 um modelo simples, porém muito rápido, eu vou mostrar a configuração dele para vocês primeiro testar ele aqui na bateria e lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia uma vez o aparelho sendo usado a bateria está sendo vendida funcionando caso esteja ruim é comprado uma bateria nova então vamos colocar o dvd então vamos lá para a configuração dele aqui a gente tem um Windows 7 Ultimate em português mais três idiomas instalados inglês, japonês e espanhol aqui a gente tem o Corel i3 2.4, 4GB de memória os drives todos estão instalados vocês podem ver esse processador tem quatro núcleos o HD dele é de 250 com gravador de dvd está funcionando aqui a internet dele tem Wi-Fi vamos dar uma olhada na bateria está aqui a bateria dele agora vamos olhar aqui na internet computador super rápido computador super rápido o aparelho mas está bem bonito bem conservado aqui vocês podem ver a parte interna dele teclado a parte externa também aqui a gente tem o dvd usb está na frente leitor de cartão de memória e aqui mais duas usb placa de rede e saída VGA fone de ouvido um aparelho bem conservado rápido para mexer na internet e uma configuração boa vou deixar a especificação do produto qualquer coisa é só vocês entrarem em contato obrigado por enquanto até a próxima